Olá meus amigos e amigas, povo querido e amado, um abraço a todos vocês. Gente, eu tenho um material muito bom aí pra você impulsionar a sua aprendizagem. São 30 músicas cifradas com vídeo ensinando as batidas. Você me adiciona no zap, você compra pelo whatsapp, custa 30 reais cada pasta. Você recebe no seu e-mail também, no facebook ou no zap, só pra baixar no seu computador. É um arquivo grande, baixar no computador. E eu tenho, de muitos artistas, vou dizer alguns aqui, eu tenho o clássico sertanejo, que é uma mistura bem grande, muitas músicas boas, muitos clássicos de sucesso. Tenho de Eduardo Costa, de Leandro Leonardo, tenho de Milionário Zé Rico, tenho de José Augusto, tenho de Reginaldo Ross, tenho do Amado Batista, tenho do Roberto Carlos e por aí vai. É só você entrar em contato. Tem de Vaneirão, tem do Ginigeno, tá bom? Muita coisa bonita pra você aprender a tocar violão. E hoje, hoje eu quero deixar uma música do nome, A Valsa dos Pais. Dedicar a todos os pais nessa terra. Pedir a Deus que ilumine a cada um deles o entendimento, discernimento, sabedoria. Pai, esteja onde estiver, pense um pouco em mim. Queria te dar um abraço, nesse meu dia, meu pai. Não posso porque estou longe, te abraço, portanto a papai. Não posso porque estou longe, te abraço, portanto a papai. Leia papai com carinho, essa cartinha que eu mando. Enquanto a cartinha vai, aqui eu fico chorando. Papai, você não imagina, papai, o quanto eu me quero bem. Papai, você não imagina, papai, o quanto eu me quero bem. Papai, 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 escreva-me, por favor. Quero saber se a distância não apagou o nosso amor. Sei que mamãe está bem, porque nosso pai me a levou. Papai, 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 papai Mas o filho está longe E o filho dá um abraço Um mensagem A vida de cada um pai Cada um disse Leia papai com carinho Essa cartinha que mando Enquanto a cartinha vai Aqui eu fico chorando Choro a saudade de casa E a sua falta também Papai, você não imagina Papai, o quanto eu me quero bem Papai, você não imagina Papai, o quanto eu me quero bem Papai, papai, papai Escreva-me, por favor Quero saber se a distância Não apagou nosso amor Sei que mamãe está bem Porque nosso pai já levou Papai, você está tão sozinho Papai, sozinho também estou Papai, você está tão sozinho Papai, sozinho também estou Papai, papai, papai Papai, papai Escreva-me, por favor Quero saber se a distância Quero saber se a distância Não apagou nosso amor Sei que mamãe está bem Sei que mamãe está bem Porque nosso pai já levou Papai, você está tão sozinho Papai, sozinho também estou Papai, você está tão sozinho Papai, sozinho também estou Espero que vocês gostem dessa canção Deixem aí suas digitais Confirmação da nossa parceria Só tenho a agradecer a cada um de vocês E nessa data especial Dedicar essa canção A todos os pais É isso aí meus amigos Uma canção linda A Valsa dos Pais Uma canção de saudade do filho O filho sentindo saudade do pai Distante, mas escrevendo Isso é muito importante Você lembrou, você parabenizou Você deu um abraço Então espero Grandemente Sucesso Muita prosperidade Muita paz Muito amor na família De cada um de vocês E que o filho de vocês Seja um exemplo Um exemplo de pessoa Na vida de cada um de vocês Muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E vamos comemorar esse dia maravilhoso Tchau gente Valeu E aí E aí E aí